A instituição 2 de julho que compreende colégio e faculdade é reconhecida e admirada pelo seu nível de professores e alunos voltada à excelência. Nós do Metanoia estivemos na instituição 2 de julho. A proposta política pedagógica tanto da faculdade como do colégio, ela cada ano tem que se renovar, se ampliar e se atualizar, não é? Então, no colégio, nós vamos ter agora uma educação de tempo integral. Isso é fantástico, porque hoje as famílias estão realmente com dificuldades de levar e trazer o seu filho para a escola e depois para o curso de música, para o curso de piano, para a baleia, etc. Também de línguas. Então, aqui, na 2 de julho, a criança entra e ela passa o dia com estudo formal e, no outro período, com atividades que sejam pertinentes, assim, à parte toda social, à parte cultural que necessita para a sua formação. E, na faculdade, nós estamos com ampliação do curso de ciências contábeis, onde o estudante pode fazer administração e, mais dois anos, complementa com ciências contábeis. Então, já termina dois cursos, conclui com dois cursos. Isso é muito importante. Também com ampliação na área da pós-graduação, com outros cursos também importantes, também dentro das áreas da faculdade 2 de julho. A instituição 2 de julho é, fundamentalmente, uma excelência em colégio e faculdade.